A gente tem uma situação aqui também, o qual ele já falou de ti nesse assunto, que ele estava fazendo muitos shows em Porto Alegre, eu falo do Ferrugem, e ele ligou para ti pedindo uma música, eu preciso de uma música para mostrar aqui para o pessoal. Exatamente, cara. E vai de encontro é exatamente isso. Ele fez o nome dele quando o pessoal... Me canta uma coisa tua aí, que ele foi atrás de ti. É verdade essa história? É verdade. Eu tinha 17 anos, o Ferrugem tinha 19 ou 20 já, por aí. E aí a gente era muito amigo, a gente tocava direto lá no Rio junto e tal. E ele me ligou um dia, só que ele me ligou, tipo, ele não me ligou, ah, eu vou para Porto Alegre daqui a um mês e tal. Não, ele me ligou, tipo, irmão, eu tenho que levar uma música amanhã, o meu voo é tal. Preciso de uma música para levar para lá. Eu falei, cara, mas que música? Ele falou, não, qualquer música que você tiver aí, cara, eu preciso de uma música e tal. Eu falei, Ferrugem, não é assim, cara, como é que eu vou... Não, faz uma música aí agora, me manda. Aí eu falei, pô, calma aí, cara, eu vou dar uma olhada. Aí eu dei uma olhada em algumas coisas que eu tinha lá, mandei algumas coisas para ele. E aí a gente, a gente novo, né, cara, descobrindo tudo, as coisas ainda. E aí ele ouviu, não, é essa, deixa comigo, eu vou gravar. Eu falei, ah, beleza, leva e vê o que acontece. E aí no outro dia ele foi na rádio, fez ao vivo com a galera lá uma versão. E essa aqui em Porto Alegre... A Rádio Cidade. Exatamente, na Rádio Cidade. E aí essa versão tomou uma proporção... Viralizou. Aqui em Porto Alegre, incrível. E ele falou, cara, você não tem noção a música, como é que está lá. E ele começou a cantar a música. E realmente é uma música que ele toca quando vem a Porto Alegre, que é outra que me quer, né? Que é uma música que ele tocou bastante aqui no começo da carreira. É isso aí. E depois, na sequência, veio Meu Bem, né? Meu Bem também. Logo quando ele começou a escolher músicas para o disco, ele me ligou de novo. E aí ele falou, irmão, eu queria gravar uma música sua, romântica e tal. Vê se você me manda alguma coisa. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu mandei algumas coisas para ele. E aí ele acabou se identificando com Meu Bem. Acho que era uma música que ela estava guardada até com o Lincoln. Lá de algumas coisas que eu já tinha deixado lá para gravar, né? Tipo, Lincoln, essa aí, deixa, guarda essa aí. E aí ele também curtiu a música. É uma música bem legal, que eu também gosto bastante. É uma música que eu penso em um dia também regravar e, enfim, fazer uma versão. Bacana. Não coloca ela no show de ou sim? De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Quando a galera pede, a gente coloca também. Parei, cansei, eu joguei a toalha Parti, adeus, nos vemos outra hora Pra que fingir, lançar esse sorriso Mentir mais uma vez pra mim Agora tudo faz sentido Tira sua onda, fala, tá de boa, siga Escondendo a verdade Jura que foi melhor assim Não quer saber de mim Na boa é muita falsidade Dizer que me amou Tá aí, tá aí Já responderam aqui Pô, pegou pesado, hein? Pegou pesado só pra quem é fã mesmo, hein? Essa aí tem que saber, vamos ver Tem que saber Já recebemos aqui a mensagem Na sequência já veio aqui Vamos ver se ela acertou Débora Aguirre, falsidade Ó É isso aí, ó Essa música tá bem lá no meio do disco A gente toca até menos do que eu gostaria de tocar essa música A gente toca quando a galera pede bastante E aí a gente toca a falsidade Acho que no dia 16 de dezembro vai rolar também